Olá pessoal, o meu rapaz vem aqui Vamos começar Deixa eu desligar esse aqui que se não O bagulho vai ficar muito alto Vai quebrar Vamos aqui ó Testar um jogo novo Deixa eu trocar o mouse 1, 2, 3 Liga 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 Ele está em boa Além Ou seja Vamos lá. 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 Nice. Vamos lá. 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 Vamos lá.